De volta aqui com todos vocês, eu sou José Alves e você está no canal Pássaro Eletrônico. Sejam todos bem-vindos. Olha, nesse vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui um resumo da nossa entrevista que foi feita com o especialista, no caso o criador Danone, conhecido aí do meio da maioria dos criadores de pássaros. Toda a entrevista na íntegra está aqui na descrição do vídeo, é o primeiro link para que você saiba. E também um breve resumo da validade das anilhas, as anilhas de alumínio, aquelas anilhas antigas. E também você vai saber como é que funciona atualmente a validade das anilhas atuais. Bom, isso e muito mais você vai ver aqui neste vídeo para que você fique informado, caso você queira ver a entrevista na íntegra, o primeiro link é aqui na descrição. Veja o vídeo até o final e se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora mesmo, deixe o seu like, comente no vídeo, fique agora com este resumo e entenda todos esses tópicos. Perante a instrução normativa IN10 que está aqui vigente no estado de São Paulo, existe só uma classe, o criador amador e o criador comercial. O que eu estou aqui colocando abaixo do criador amador, o que eu estou te falando, tem pessoas que só mantêm uma ave e as pessoas que criam. Então, no caso, você tem e você mantém. Então, você é um mantenedor. Então, você tem sua ave ali, qual é a sua obrigação? Isso tanto no criador como no mantenedor. Caiola limpa, boa alimentação. Isso dá uma confusão muito grande. O pessoal faz um crachá, coloca o nome da mãe, do pai, do filho, do vô, do bisavô, mas não coloca o que é o fundamental. Quais são as informações fundamentais que têm que estar no crachá? CTF, Cadastro Técnico Federal. Número da anilha. Depois lá você coloca seu nome, o que você quiser. Outra coisa, é proibido colocar no crachá, utilizar o brasão. Ah, vou colocar lá o símbolo do IBAMA. Esquece. As anilhas de alumínio, que é do IBAMA, escritor, IBAMA 2004-2005, elas são válidas até 31 de dezembro de 2021, certo? Vai acontecer o que após essa data? Você vai poder ter essa ave na sua residência, você vai poder criar com ela, você não vai poder participar de torneio e sair com ela na rua, pela IL-10. Validade das anilhas. São dois anos. São duas licenças. Então, por exemplo, eu peguei em julho de 2020. Eu já perdi um ano. Não, bom, eu peguei em julho, mas 2021 ano, até 2021, dois anos. Não, de acordo com a licença do IBAMA, por exemplo, dia 20 de julho, eu peguei, vamos supor, solicitei cinco anilhas, tá? Então, eu já perdi aquela licença, já contou um ano. Ela vai ser válida até julho de 2021. Então, quando vem aquela outra renovação, elas vão poder ser mais usadas. Ela vai ser válida até julho de 2021.